Música Galera, começando o vlog de hoje Hoje é Natal e a gente Faz o que? A gente tá comendo Numa lanchonete que tem aqui, no Ibuí Justo, mozão? Você pediu o que? E eu pedi um cheese bacon E, gente, o que acontece? Vai ter o resto da ceia na casa De meus avós, só que, cara, eu quero ficar Muito em casa e vai ter um jantar lá em casa Então acordei, fiz faxina, arrumei a casa toda Por isso que eu não filmei mais cedo pra vocês E agora, uma hora da tarde, a gente veio Almoçar, né? Uma lanchonete E é isso Estou morrendo de fome louca pra que chegue logo a comida E a gente vai voltar pra casa Vou fazer sobremesa E um risoto E um fricassê E... vai ter comida pra caramba hoje Vai ser muito divertido Galera, já voltamos pra casa A casa tá tão bonitinha Eu arrumei ela toda pro Natal E a Uninha acabou de subir na cama E agora eu vou editar o vlog de ontem Pra tentar subir pra vocês antes das 18 horas O que eu acho bem difícil Mas eu vou tentar subir só em HD Não em Full HD Que aí eu acho que dá tempo Porque eu gravei também O que eu ganhei de presente Então na janta Eu vou editar ele na madrugada de ontem Porque senão não ia dar tempo de filmar O que eu ganhei de presente E é isso, galera Agora eu vou editar a vida Depois eu vou fazer um fricassê E também eu vou fazer um urso Pro jantar que vai ter aqui Eu vou tentar não jacar tanto nesse jantar Na ceia Eu não jaquei quase nada, gente Na verdade eu não jaquei na ceia Eu só comi pirô e salada É... E hoje eu já almocei jacando Mas porque eu não tava afim de fazer nada Cozinhar nada E é isso, galera A Luna agora tá latindo loucamente Porque ela quer que eu vá brincar com ela E eu não posso brincar Porque senão Ela vai achar que é normal Que latir é uma coisa Que ela vai ser recompensada E ela não vai Não vai Não vai ser recompensada por latir Não vai Não vai Galera, me fala assim Na mesa mais linda de Natal Que vocês já viram Eu usei velas Porque vai ser à noite Vai ser um jantar E, gente, olha Aqui no canto Eu só tinha quatro jogos americanos Aí eu decidi deixar sem Aqui Porque Uuuuh A passadeira chega até metade do prato E aí eu achei que ficou charmosinho A gente tem que improvisar como que tem E aí eu botei o nome Guilherme Estalheres Eu usei os meus de acrílico E, gente, isso aqui é um pegadorzinho Quando eu tava filmando pra vocês A câmera descarregou Mas eu botei esse marcador de lugar De Alce Escrito Guilherme Luninha tá Desce Lona Muito bem Eu decidi usar o guardanapo de papel Porque é uma coisa mais informal Entre amigos mesmo E, gente, olha esse descansador de panela De madeira Olha É um tronco de árvore Eu tô encantada Eu quero um bilhão desse E essa passadeira linda, gente De Papai Noel Tem Rina Tem Snowman Tem Gingerbread É Tem várias coisas de Natal E aí eu botei os nomes, ó Lucas Rodrigo Lá tem tudo que eu juro Luísa Victoria E Guilherme Ai, eu amei E as cadeiras da ponta ainda não chegaram Então eu peguei as cadeiras da varanda Que são as minhas de diretor Bem improvisado Mas vou ter duas cadeiras Pra quando a mesa ficar de seis lugares Ela ficar direitinha E combinandinho E mesmo com a mesa estendida, gente Ó, tá bem afastada de lá A sala não fica pequena Olha E aqui ainda estamos com o sofá improvisado Porque o meu, obviamente, não chegou E aqui já tá o countdown com um Porque, né, não tem mais o zero Tinha que ter o zero Dias para o Natal O zero Não tem E aqui eu vou ligar essas duas valinhas Quando anoitecer Elas são duas valinhas fofas Aqui na varanda Pra não ficar muito vazio A gente acabou botando Os dois bancos da cozinha aqui Porque é um local que a gente também gosta De ficar sentado Conversando Já liguei os piscos Apesar de ainda ter sol No mundo Eu deixei as piscazinhas ligadas Pra assim que anoitecer Já tá tudo iluminado E eu vou molhar as plantas agora Ah, gente Eu tirei os quadrinhos daqui E eu quero a sugestão de quadrinhos Que seja de um plástico A prova d'água Ou que não marém Porque aqui, olha Não sei se vocês veem Mas ali é má Ali é má Ali com certeza Vocês estão vendo Aquele tracinho Ali é má E aqui os quadros Estragam muito Por causa do salitre A gente até limpa Ó, gente A gente limpou hoje Aqui E olha como tá Salitre puro Dá pra ver o dedo brilhando De sal Olha pra isso, gente É puro salitre Não tem nem o que fazer Eu já desisti de deixar Esse vidro limpo, inclusive E esse daqui, olha Não resistiu Então de madeira Eu já sei que não funciona Eu quero uma ideia de quadro De coisas pra botar aqui Senão eu vou pendurar a planta Porque, né Quadrinho não dura Que triste E olha esse meu cacto, gente Como tá tão fofo Ele nasceu um monte de bracinho Pequenininho Mini cactozinhos Parece até de mentira, né Ele só era as três bolotinhas grandes Agora tá com esses negocinhos pequenininhos Ao redor Ó E esse cacto não fura muito Quando encosta E galera Eu queria muito filmar minha cozinha Porque acho que ela nunca esteve tão arrumada Olha De fazer um mini tour pela cozinha Ah, essa casa tem bolo, café Vasquinhas e amor Não vou fazer muito detalhado Porque vai ter um tour da cozinha Em breve no canal Mas o cantinho do café Tá tão bonitinho Aqui também, ó Tudo bonitinho Eu até enxuguei os fratos Na maioria Isso daqui deveria estar aqui Tá tudo muito fofo Olha, gente Olha Até uma cidade Tem nem cocô de luna ainda E ia ter que tirar isso daqui Porque já acabou O pós-operatório Da laninha E pronto Agora é só esperar a galera chegar E eu vou deitar e assistir Um vídeo no YouTube Enquanto isso A única coisa que eu não consigo deixar arrumada É esse fé Esperança e amor Porque ficam as coleiras da luna E aí tem dias que eu quero sair com uma Tem dias que eu quero sair com outra Então eu deixo aqui Além das chaves dos carros E a minha chave de casa não tá aqui ainda Porque não tem espaço Crachá do Gui do Trabalho Enfim Muita coisa Galera Acendi as velinhas Olha que delícia O clínio da casa Olha Aqui tem mais uma vela Um incenso Muita luz Em 2018 Nesse Natal Olha galera Mais velinhas aqui Ai Adorei Bastante vela É só deixar a luz ligada De lá Da entrada Do hall de entrada E a da varanda Aí fica esse climinha E as duas velinhas Estavam muito a cada canto Mas por causa do vento da varanda Eu decidi botar elas mais próximas E eu vou deixar a varanda entreaberta Só se ficar muito calor Aí eu abro a varanda E apago essas velinhas Porque elas não iriam resistir Ao ver Eu vou deixar a varanda Porque eu preciso Meio 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 Eita por que essa merda levou na cabine! O champanhe das meninas! Ai meu Deus, meu olho, meu olho, meu olho! Eu não consigo abrir o champanhe! Bora, meu Deus! Bora! Nunca! Bora! Eu não tenho força! Não, bora! Ela vai conseguir! Vai! Agora vai! Academia branca, eu comi pra caralho! Manda aqui! De cachorra lampe a boca, hein? De cachorra lampe a boca! O que é isso? Eu não sei, tá filmando aqui! É vlog! Pra amanhã! Feliz Ano Novo, vem 2018! Pera, pera, pera! Calibra, calibra! Não, 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 não! Bota, bota! Tem que botar, bora! Não, 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 não! Cheers! E agora, bora, bora! Uuuu! Porque elas são o que finas? Divas! 10 mil na conta! Só com essa garfa de champanhe! É! Mas é boa, bicha! Gostou? Gostei! Muito bom! Enquanto a gente fica com os cachorros! Minha mulher! Minha mulher! Falou com isso! Ela trouxe uma larga! Essa é boa! Eu gostei dela! Aprovada pelas meninas! Adorei! Oi, mamãe! Oi, mamãe! Diga! Trouxeram bolso de louco pra minha casa, mamãe! É de mim! E não me deram um petisco ainda! Quer docinho? Um petisco! Bora! Bora! Docinhos! Docinhos! Partiu! Bora! Bora! Segue, segue, segue! Tá... Tá roubando! Tá roubando! Calma! Quatro! Cinco! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Pode ser, não passe isso! É sozinha! Como a história? É? Viu que vai jogar! Rouba um pão de jogos! Pode ser, não passe isso! É sozinha! Ela vai roubar! Pode ser! Que mentira, velho! Então é! Luísa, por favor! Por favor, Luísa! Por favor! Luísa! Tchau, Luísa! Tchau, Luísa! Tchau, Luísa! E eu queria que vocês nesse vídeo Se vocês ficaram até esse ponto Comentassem ano novo E me falem o que é que vocês vão fazer no ano novo Eu vou estar com essa galera que vocês viram Essa galera doida Na praia E vai ser muito divertido Eu vou filmar todos os detalhes pra vocês Porque vocês viram que o povo não tem problema em aparecer E é isso minha galera Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje Não sei se o vlog ficou muito completo Porque foi bem doido Já são uns 5 da manhã Mas eu preciso editar esse vlog Então eu acordei bem cedinho pra editar esse vlog E subi ele hoje no dia seguinte pra vocês E é isso minha galera Um beijo Se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos Feliz Natal, Feliz Ano Novo Amo vocês e tchau tchau A gente me fala o que vocês acharam da intro de Ano Novo Que eu vou liberar ela agora Nesse vlog daqui A gente me fala o que vocês acharam 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 Tchau, tchau